Seguinte, rapaziada, o erro que vocês mais cometem é ser excessivo. O que eu quero dizer com ser excessivo, tá ligado? É basicamente, mano, você acabar fazendo muitos beats, ou beats só, em um beat só, mano. Em um beat, você acrescenta inúmeros instrumentos. Mas não é por acaso que você acrescenta inúmeros instrumentos. Na sua cabeça, mano, músicas boas têm bastante instrumentos e são bastante complexas, correto? Muita gente pensa logo quando tá no início, principalmente. Porra, quanto mais instrumentos eu vou colocar no meu beat, mano. Quanto mais camadas eu colocar, quanto mais instrumentos meu beat ter, mais ele vai ser legal, tá ligado? Então, tipo, por que eu quero dizer isso pra vocês, rapaziada? Porque ultimamente eu tenho reparado que muitos de vocês me viam beats. Principalmente depois que eu vi esses beats dos inscritos, mano. Eu consegui ver isso com muito mais clareza, tá ligado? E eu tô fazendo essa live aqui, mas pra ajudar vocês a não cometerem mais esse erro, tá ligado? Porque eu realmente vi, mano, a necessidade de fazer isso. E, tipo, vocês acabam se complicando. Eu também me complicava. Não posso dizer que eu também não fazia isso, mas eu fazia, rapaziada. Tipo, quando eu tava no início da minha carreira, mano. Eu gostava de exagerar nas coisas. Repetia demais, às vezes, a mesma coisa. E, às vezes, até, muitas das vezes, mano, eu colocava muitos instrumentos, tá ligado? Na track. Com essa crença, mano. Porque a gente vê, porra, o cara deve ter usado um monte de coisa, um monte de plugin, um monte de parada, mano. E quando você vai ver, mano, o projeto dos beats que mais estão tombando no momento, não tem tanto elemento assim. Ou seja, não são excessivos. E sim, minimalistas, tá ligado? Preciso introduzir isso pra vocês, porque vocês precisam sacar o que é isso. O que é ser minimalista, mano? É saber, saber usar poucas coisas pra atingir uma harmonia no som. Eu não tô falando de harmonia, realmente, de uma progressão de acorde, por exemplo, não. Tô falando de uma harmonia entre, tipo, entre os elementos, tá ligado? Mano, pensa comigo. O que é que é mais fácil pra você fazer, velho? É organizar uma sala cheia de... Vamos supor que você é um professor, mano. Eu vou perguntar pra você. Se você fosse um professor, mano, o que é que seria mais fácil? Organizar uma sala cheia de gente, tá ligado? Tipo, cheia de criança barulhenta, louca. Vocês estão ligados como é colégio quando você é pequeno, tá ligado? Mano, galera, criança muito doida, chega correndo do intervalo, suando pra cacete. Mano, é mais fácil você organizar uma sala cheia dessa gente, cheia dessas criancinhas muito doidas. Ou você organizar uma sala com cinco pessoas, três pessoas. O que é que na sua cabeça é mais fácil, tá ligado? Velho, quanto menos elementos e quanto mais você focar pra que esses elementos sejam incríveis, tipo, em fazer menos elementos, só que com muito mais impacto do que muitos elementos, que não vão ter tanto impacto assim, que não vão conversar entre cima. É muito melhor você focar em ter menos elementos, só que dar mais impacto a eles, tá ligado?